Bom pessoal, um vídeo aqui diferente, um pouco mais relax, digamos assim, de produção mesmo, né? Sem câmera, zangadinho ali de boa, assistindo, me direcionando, mas eu falo assim, né? Tô gravando com o próprio celular aqui, sem microfone e tal, mas pra vocês tirarem a dúvida que me fazem demais. Qual que é esse capacete que eu estou usando? Primeiro, esse capacete você não vai encontrar ele desse jeito aqui, porque ele foi personalizado, tô deixando o Insta da pessoa que personalizou aí. E é uma arte própria, vocês percebem que dependendo de onde que ele pega, no sol e tal, ele vai mudando de cor, né? A famosa furta cor, né? Essas tintas maravilhosas aí, malucas e tal. E o interessante dele é que à noite se bate uma lanterna, meu irmão fica muito doido. Quem acompanhou o Cicloviagem viu os vídeos à noite aí, eu fazendo selfie, né? Do próprio celular. E o tanto que ele ficava legal e o tanto que ele combina com qualquer cor de roupa que você esteja, né? Que tem a parte da reflexão também que ele tem da cor da roupa. E aí galera, ó, até trouxe ele aqui pra um lugar escuro pra gravar ele com uma lanterna do celular, pra vocês terem noção como que fica. Mais uma vez, se inscrevam no canal e eu faço isso daqui, esses vídeos assim, pra ficar pra sempre. Porque eu já fiz isso nos stories um monte de vezes, mas sempre tem gente perguntando. Então pra não perder e eu conseguir responder todo mundo no meu Insta, como eu sempre faço, fica mais fácil pra eu colocar tudo no canal. Então lembrem-se, sempre procurem a resposta no canal. Tá cheio de dicas aí, dicas de fotografia com o celular, dicas de GoPro, dicas de lugar pra pedalar, dicas de lugar pra iniciante pedalar com o cachoeiro e tudo mais. Então não percam, beleza? Valeu! E compartilha isso daí e se inscreva e dá o joinha. Tchau!